Para você que se questiona se existe uma dose segura para o consumo de álcool, o médico e fisiculturista Dr. Paulo Muzzi falou um pouco sobre isso. Mas antes de iniciar, não esquece de conferir sua inscrição no canal. Vamos lá! Se você cuida da sua saúde, mas também curte uma bebida alcoólica, eu acredito que você já se questionou se existe uma dosagem que não lhe faça mal. E o fisiculturista e médico do esporte Dr. Paulo Muzzi, em uma recém-participação no Ironberg Podcast, ele comentou justamente sobre isso. Será que existe uma dose segura para o consumo de álcool? Porque você sabe, Renato, que a gente chama isso de doença hepática não alcoólica, porque tem alcoólica. Então tem gente que consome, por exemplo, o cara ele acha que está tudo bem, ele toma duas, três cervejas por dia e, meu, está tudo bem. Cara, álcool faz isso. E outra, com esse período de pandemia, muita gente aumentou muito a quantidade de consumo de álcool. Sem perceber, né? Cara, eu tenho um paciente meu, mulher, por exemplo, que bebia, tomava uma taça de vinho com o marido, dividia na sexta-feira ou no sábado. E beleza. Ela sentou comigo agora, elas, na verdade, sentaram comigo e falou, Paulo, eu estou tomando uma garrafa de vinho por dia. Sozinha. Sozinha. Vixi, está bem, hein? Velho, e assim, eu acho que é um dos sintomas que a gente teve de toda essa confusão que foi feita a partir dessa doença, né, cara? As pessoas, elas fizeram isso ou por comodidade, ou por ansiedade, ou por recompensa, ou por desafogo, né, cara? Falaram, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para sair dessa caca. Eu estava lendo um artigo, não existe dose segura para álcool. Não tem. O pessoal falou assim, ah, qual é a dose segura para você ingerir de bebida alcoólica? Não tem, não existe nenhum estudo que dê uma dose segura. Porque aquilo que o Múcio falou, depende de cada um. Duas cervejas eu estou bêbado, de lata. Cara, e quando a gente tinha... A última vez você tomou uma cerveja... Eu também, Julio. Faz tempo, hein, Renato? Não, vai fazer muito tempo. Eu não sou de beber. Se eu tomar uma lata de cerveja, eu preciso de sua mente total. Você é um cara muito natural, né, Julio? Me enche, me enche, sim. A natureza... A natureza sempre foi o forte. Então... É. Álcool não é com você, né, Julio? Álcool não vira. Prefere salada, né, Julio? Eu prefiro anabolismo. Anabolismo. Sabe que... Ervas que proporcionam... Julio, fala assim, ó. A minha parte do fígado eu prefiro prejudicar de outra forma. Exato. O meu fígado já é comprometido. Ah, é. Ele já está comprometido com outros valores. E eu não vou traí-lo com outras substâncias. Boa, Julio. É isso. Não, cara, você sabe que a gente ficava... Não tem dó segura pra álcool, né? Não tem dó segura e é bom que você esteja lembrando isso. Por quê? Porque quando a gente estava no SUS, a gente atendia uma coisa chamada síndrome fetal do álcool. Que eram mulheres que estavam grávidas e que consumiam álcool. Sério? Cara, isso daí é um problema de saúde pública. Isso é assustador. Então, tudo que você imagina de síndrome metabólica, síndrome neurológica com a criança, por conta... Até microcefalia, né, cara? Isso daí acontece por conta de álcool, cara. E eu já ouvi muito a história de que a pessoa que tem um problema com alcoolismo, né? E depois, a mulher principalmente, ela é engravida, o filho tem uma séria tendência também. Sim, sim, sim. Se transformar em um alcoólatra. Pois é, galera. Então ficou claro aí que não existe uma dose segura. Caímos na individualidade biológica. E é isso aí. Comenta aqui embaixo. Você faz consumo de bebida alcoólica? Você acha que isso te prejudica? E não esquece de conferir sua inscrição aqui no canal. Ative o sininho e deixa aquele like pra fortalecer. É isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho